A Prefeitura de Bacabal realizou através da Secretaria de Assistência Social um dia de inclusão e atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento foi realizado no Centro Pop. A ação começou às 8 horas da manhã e teve a participação da Secretária de Assistência Social, Ivaneide Brandão, vereador e de coordenadores e diretores. Durante todo o dia foram oferecidos serviços de consulta, atendimento odotológico, serviço de manicure, palestras educativas e corte de cabelo e atendimento jurídico. A preocupação da Procuradoria aqui do município é justamente estar orientando esses cidadãos, essas pessoas de rua que o Centro Pop acolhe sobre o direito deles, porque são pessoas que eles necessitam de uma visibilidade maior, de um cuidado maior. E aí a gente está orientando sobre o direito deles como cidadãos, sobre as obrigações do município em dar toda a assistência para eles, inclusive a obrigação da assistência social em estar orientando, em estar cuidando dos direitos deles. E dá para ver que a Secretária de Assistência Social tem essa preocupação, o Prefeito Ivane, ela vem pessoalmente aqui e acompanha todos os trabalhos. Olha, a Primeira Dama, Dona Neidinha, ela está fazendo um acompanhamento com todos os coordenadores. A preocupação que ela tem é visível, até os usuários aqui de todos os programas que compõem a assistência social, todos os usuários estão percebendo a preocupação dela e de toda a equipe que ela montou em fazer o melhor para o povo de Bacabal. Por determinação do Prefeito, da Primeira Dama, eles pediram que todas essas pessoas fossem tratadas com muito carinho, muito amor, e que a dignidade dessas pessoas diante da sociedade fossem resgatadas, né? E a nossa preocupação hoje é realmente tratar bem, cuidar dessas pessoas. Hoje, como vocês podem ver, nós estamos com a equipe de profissionais prontos para atender todos os usuários aqui da casa. E a secretária de assistência social esteve presente aqui e viu de perto, acompanhou cada um, conversou, pegou na mão de cada um. Isso mostra a preocupação dela. Ela chegou até a anunciar aqui uma professora aqui para ele, para o Pau Betis Aê. Além da preocupação, a secretária é uma pessoa muito sensível aos nossos usuários da casa. Sempre ela está preocupada, nos dando atenção a cada um deles. E a professora vai ser algo inédito aqui. E eles, durante todo, desde quando eu assumi aqui a gestão, eles me pediram muito, porque muitos têm um sonho de ser alfabetizado, de ler, de escrever. E hoje, graças a Deus, o Prefeito Edivan Brandão e a secretária Neidinha estão realizando o sonho desses usuários. O CTA está aqui participando desse evento maravilhoso, é brilhantando a festa, né? Porque é uma festa que está linda para os usuários. E está aqui para dar a palestra, para eles saberem, aprenderem a se preservar da forma correta, né? Fazer o uso do preservativo, fazer testes de hepatite, de HIV, de sífilis e tudo, e convidando eles. E a gente sempre vai estar aqui, vindo fazer esses testes e dando o melhor para eles, dando a assistência que eles necessitam. A alegria que, muitas vezes, eles não encontram na família, não encontram na rua. E aqui eles estão encontrando tudo isso. Justamente, nós da saúde temos esse dever de acolher eles da melhor forma possível. E é isso que o nosso governo está fazendo com eles. Acolhendo eles, abraçando mesmo eles, para que eles se sintam bem. O que eles não encontram na família, na rua, porque são pessoas que não têm, né? A pessoa que dá o carinho. E é o que a gente está tentando fazer com eles e vamos conseguir. O evento contou com a parceria do SENAC. Olha, para nós é muito prazeroso estar aqui hoje, juntamente com toda essa equipe maravilhosa, né? Poder contribuir e fazer a nossa parte social. O que é que acontece? O SENAC, ele tem essa visão de ajudar o social. Disponibilizando as equipes de alunos, juntamente com o instrutor, para que nós possamos desenvolver esse trabalho. E a gente agradece o convite do Centro Pop, né? Que nos fez esse convite, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Proporcionando esse momento de alegria para essas pessoas que, de fato, elas necessitam de um amor, de um tratamento. Até porque, para elas, se torna o meio difícil de elas terem acesso a um salão de beleza. E o SENAC, ele teve essa preocupação de disponibilizar o salão e trazer hoje aqui para eles. Os moradores de rua agradeceram a atitude da Secretaria de Assistência Social e contaram um pouco de suas histórias nas ruas de Bacabal. O atendimento aqui é muito ótimo, está muito legal ir aqui. O jeito que eles estão lá na rua, porque eles estão aqui dentro com nós, são pessoas muito ótimas com nós. Porque parece que há nove anos que eu vivo nessa situação. Por que você não volta para a sua família? Porque a minha família me botou para fora de casa, por causa que eu usava drogas. O que é que você aprende tanto aqui? Aqui a gente aprende muita coisa. E a gente já trabalha na oficina, aqui assim, a gente faz material, como balança, tudo, sou de oficina de bicicleta. Você pretende sair dessa vida? Pretendo sair dessa vida, porque já arranjei com serviço aqui já. E aqui no Centro Pobre você encontra aqui a paz? A ave maria aqui é a minha casa, é uma felicidade. E agora, o que o senhor acha dessa nova secretária? Gente boa demais, não tem palavras. O senhor está emocionado? Estou. O senhor é alcoólico? É, só bebida. Eu não fumo crack, eu não fumo maconha, eu gosto de trabalhar. Realmente, para mim, é uma satisfação, coisa boa para mim, viver, moro na rua. Você tem família? Sua família mora onde? Não, minha família mora aqui no Lago Verde, 4 quilômetros, eu acho que é uma sem terra. O que que fez para que você deixasse a sua família? É um negócio de cachaça. Uau, a droga que eu uso é só isso, a cachaça. O que você achou da nova secretária de Ciência Social, que hoje esteve presente aqui, ao lado de vocês? É, para mim, é uma satisfação, uma alegria para a gente, né, que, para mim, é a coisa mais importante para mim. É, o governo do Rumo do Certo foi uma atitude excelente, está sendo muito bacana, foi um jeito que eles acharam, para dar, assim, toda assistência para a gente. Então, com certeza, é gratificante o atendimento, a gente só tem a agradecer por isso. Melhorou muito aqui? Sem dúvida, está excelente. Mudou muita coisa aqui. Mudou. O atendimento? E você, hoje aqui vai fazer exame de tudo, ajeitar os dentes, que tudo aqui? Na hora, isso é um trabalho maravilhoso. Não deixei isso aqui antes? Hã? Não deixei isso aqui antes. Tinha não. Agora tem. Agora tem, agora mudou para melhor. Com certeza, melhorou 99%. Antigamente era tudo embaçado, agora está tudo mais, tudo no seu devido lugar. O novo prefeito agora aí, né, também, está dando mais atenção para a galera aí. O que é que levou você a morar na rua? Sei lá, coisa que não é do agrado de Deus, o cara faz coisa que o Deus não autoriza aí. Quando vai pensar, já foi. Mas eu não estou no mundo ainda, não. Você pretende voltar para a sua família? Ah, hoje com certeza. O que é que está faltando? Está faltando só a minha atitude e a fé de Deus. O que você gostaria de dizer para essa juventude? Sai, sai das drogas, estuda, sai das drogas, estuda, cara, aí não se envolve com coisa ruim não, que o bagulho é louco. O vereador Dedê da Trisidela esteve presente no evento. Está de parabéns o Centro Pop na pessoa do diretor Leandro, também com o apoio do pastor Jackson, e toda a sua equipe que faz esse Centro Pop, a diferença na vida desses moradores de rua. São pessoas que vivem ali, às vezes, camufladas na nossa sociedade. Pessoas que, às vezes, vivem pelas ruas e não são vistas. E é muito importante esse trabalho que a nossa secretária de assistência social, dona Neidinha, vem fazendo com esse povo, juntamente com o apoio de toda a sua equipe. É valorizar a vida. Precisamos valorizar a vida, pois Jesus disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E essa ação hoje está de parabéns, que essa ação possa percorrer por toda a nossa cidade de Bacabal, nos bairros, e valorizando cada vez mais a vida dessas pessoas. Para a secretária de assistência social, Ivanilde Brandão, fazer esse tipo de atendimento É nossa obrigação e satisfação que esses atendimentos não ficarão restritos a esse dia, mas será constante em nossa gestão. É um prazer muito grande participar hoje deste evento, deste lindo evento, com pessoas vulneráveis, pessoas que precisam da ajuda realmente, e pessoas que são carentes, pessoas que foram tiradas da rua, pessoas que estão vulneráveis mesmo, e é trazido para este local, para esta casa, que aqui é o lar deles, porque eles não têm lar. Aqui as pessoas que são humanas, igual a nós, só com os probleminhas aqui, mas isso, todo mundo tem seus problemas, e não podemos discriminar as pessoas. Então, o nosso intuito é trazer amor, trazer algo que possa amenizar o sofrimento deles, e isso nós estamos fazendo no governo de Ivan Brandão.